Em todo o Natal, que seja um bom Natal, em todo o bom. Que deseja conectar a todos os homens Que está com ela, que é O país dos filhos do car Que dá uma grande alegria No ar Que deseja conectar a todos os homens Que deseja conectar a todos os homens Que deseja conectar a todos os homens É o sensor de família com os homens Ei, esto, amor é tal Sei todo mundo é tal Que deseja conectar a todos os homens Que deseja conectar a todos os homens Que deseja scatteringamente Aí sim sala de comando Obrigado.